Os projetos Águas da Serra e Resíduos Sólidos da Prefeitura de Guarapuava receberam recursos do Governo Federal para investir na recuperação da bacia hidrográfica do Rio das Pedras e na ampliação da coleta de resíduos sólidos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente sempre demonstrou preocupação e cuidados com relação à preservação e proteção das nossas águas. E foi com base nisso que elaboramos o projeto Águas da Serra, que tem por objetivo proteger e recuperar áreas da bacia hidrográfica do Rio das Pedras, que é o principal manancial de abastecimento público de água do município. Foram 1.300 projetos enviados ao edital do Ministério da Justiça. Entre eles, 71 foram contemplados em todo o país. Entre as três prefeituras do estado do Paraná, Guarapuava obteve a maior nota com 85 pontos. Serão mais de R$ 2,7 milhões de recursos revertidos em readequação de 5 quilômetros de estradas rurais, proteção de nascentes, recuperação de 100 hectares de áreas de preservação permanente e ações de educação ambiental, realizadas nas escolas e na comunidade rural. Preocupada também com problemas relacionados ao lixo, a Prefeitura submeteu a um novo projeto, ao Ministério do Meio Ambiente, que foi selecionado entre as mais de 1.100 propostas enviadas. Guarapuava recebeu mais de R$ 4,9 milhões, que vão reestruturar a coleta de resíduos sólidos. Este projeto visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos no município de Guarapuava. Dentre as aquisições, teremos oito caminhões compactadores novos, três caminhões baú, triturador de podas de galhos de árvores, balança para pesagem do material reciclável, além de material de divulgação para realizar educação ambiental com as escolas do município e também com a população. Resultado disso é a melhoria na gestão de resíduos sólidos e a ampliação da coleta seletiva, semanalmente e com dois turnos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti